Essa aqui é uma questão um pouco mais complexa. Então, a paciente, usuária de DIL de cobre, procurou para dor pélvica de início agudo. Então, não está falando aqui de doença inflamatória pélvica, por enquanto. Dor empontada com cólica, disura e corrimento vaginal sem odor. Então, ali eu não vou pensar de cara numa infecção grave. Então, posso pensar numa alteração cervical, mas numa alteração cervical mais leve. Sem odor fétido e corrimento transparente associado ao aparecimento de dispareunia. O DIL estava bonitinho ali, secreção mucóide, conseguiu ver o fio do DIL, colo fechado, sensibilidade dolorosa ao toque e sensibilidade no anexo esquerdo. Ultrassonografia, formação espessada com aspecto tortuoso, sugestivo de hidrossalpinge. Então, aqui eu estou falando de uma lesão, provavelmente, de um quadro mais leve, um quadro hidrossalpíngico. O agente microbiológico mais provável disso aqui, gente, dadas as características da paciente, as características do corrimento e as características da ultrassonografia, provavelmente a gente está falando aí de uma cervicite ou por nasceregonorreia ou por clamídia. Tem nasceregonorreia? Não tem. Tem clamídia? Tem. Azitromicina trata clamídia? Azitromicina trata clamídia. Não tem o corrimento e o quadro clínico não é característico nem de tricomona nem de gardinerela. E também não tem nenhuma associação aqui que me leve a pensar em sífilis, não é doença treponêmica. Então, aqui, uma cervicite, uma hidrossalpingo cervicite por clamídia. Azitromicina trata, marca a letra A. Azitromicina trata, marca a letra A.